A CIDADE NO BRASIL O Grande Telescópio Binocular é o maior telescópio óptico do planeta e é a culminação de mais de 300 anos de genialidade na engenharia. Ele deve ser um sucesso a seis avanços históricos no mundo dos telescópios. No centro de cada um existe uma grande inovação tecnológica que permitiu que os astrônomos os construíssem cada vez maiores. Uma a uma, viajando nessa escala, iremos revelar as incríveis histórias por trás desses gigantes ópticos e das invenções que permitiram que eles ficassem cada vez maiores. Seis passos engenhosos que permitiram que os telescópios passassem de grandes para maiores, até se tornarem os maiores do mundo. GIGANTES DA ENGENHARIA TELESCÓPIOS Quando o Sol começa a se pôr no deserto do Arizona, o Grande Telescópio Binocular, ou LBT, se move sem fazer esforço para sua posição. LBT, aqui é David. Os astrônomos fazem a verificação final. A observação está prestes a começar. Esta noite, uma equipe de astrônomos liderada pelo Dr. Richard Green irá observar o interior de galáxias que ficam do outro lado do nosso universo. Podemos ver casulos dentro dos quais novas estrelas e sistemas planetários estão sendo formados. Podemos olhar no coração de galáxias próximas e ver as partes constituintes das galáxias em formação. O LBT é a última palavra em uma série de inovações na história da engenharia. Para entendermos como os astrônomos são capazes de ver tão longe no espaço, vamos precisar voltar no tempo. Nossa história começa na Inglaterra do século XVII com uma invenção incrível, o Telescópio de Reflexão. Primeiro passo, captando luz. Universidade de Cambridge, 1669. Um matemático brilhante de 26 anos de idade está começando a pensar sobre o universo. Sir Isaac Newton foi um cientista notável. Era capaz de se envolver com um problema e se preocupar com ele durante meses e anos a fio. Muitas pessoas, claro, ficam chateadas quando alguma coisa não dá certo e desistem. Mas ele tinha uma persistência extraordinária e começou a trabalhar em alguns problemas-chave em física. Um desses problemas era o desempenho dos telescópios. Os astrônomos queriam estudar os planetas do Sistema Solar, mas seus telescópios não estavam à altura do trabalho. Para ver estes distantes objetos no céu à noite, os telescópios teriam que capturar mais luz. E para isso, eles iriam precisar ter uma lente maior. O objetivo da lente é focalizar toda a luz para um único ponto. Mas uma lente maior acabou trazendo problemas grandes para os primeiros astrônomos. Newton tinha descoberto que um raio de luz ao passar através de um pedaço de vidro curva a luz e a divide em cores diferentes. O mesmo acontece quando a luz passa através de uma lente de vidro, mas a lente traz cada cor para dentro de um foco em um ponto diferente. Estes múltiplos pontos de foco fazem a imagem parecer desfocada. Quanto maior a lente, mais a imagem parecerá desfocada. Em seu estudo em Cambridge, Isaac Newton acredita ter encontrado a resposta para o problema de criar um telescópio que produza imagens claras sem a deformação das cores. Ele remove a lente problemática e a substitui por algo totalmente diferente. Este é o primeiro telescópio de reflexão do mundo criado por Sir Isaac Newton em 1671. Ele o fez em sua sala em Cambridge, usando materiais muito comuns naquela época. Tubos de papelão, uma bola de madeira para fazer os ajustes e um espelho que substituiu a lente aqui embaixo. O espelho de Newton é um disco de metal polido até obter uma forma côncava. Ele reflete a luz de objetos distantes para um único ponto. Um segundo espelho, menor por sua vez, desvia a luz para dentro de uma ocular. Como a luz não passa através de uma lente espessa, não há separação das cores e a imagem não fica desfocada. Refletindo a luz, o telescópio de Newton produz as imagens mais nítidas do mundo. Aquele telescópio fez as pessoas da sociedade real, em janeiro de 1672, ficarem de queixo caído, porque ele era mais poderoso e estava uma imagem mais clara do que um telescópio convencional de 2 metros de comprimento. Desse ponto em diante, a história de como os telescópios evoluíram é uma história de espelhos cada vez maiores e não de lentes. No mundo dos telescópios, o tamanho importa. Quanto maior o espelho, mais luz ele consegue capturar. Os espelhos do grande telescópio binocular são enormes. Este telescópio consiste em dois espelhos principais de 8 metros e 40 centímetros. Eles coletam a luz das estrelas caindo na Terra e atrasem até um certo foco. E assim podemos captar os menores sinais desses objetos distantes. Usando os espelhos, um em seguida do outro, os astrônomos conseguem capturar duas vezes mais luz e de um campo de visão muito mais largo. A luz é refletida da superfície de cada espelho para um único ponto focal. Em seguida, um par de câmeras altamente sensíveis, cada uma valendo mais de um milhão de dólares, capta esta luz. Em vez de tentar coletar a luz de todo o espectro, cada câmera é sensivelmente ajustada para detectar apenas metade das cores. Essas imagens são combinadas para produzir uma imagem com uma qualidade muito melhor do que qualquer outra feita com uma única câmera. O LBT está a anos-luz dos dias em que Newton olhou para corpos celestes diretamente com seus olhos. Em 1672, o Telescópio de Reflexão de Newton permitiu que os astrônomos tivessem sua primeira visão clara de nosso Sistema Solar. Mas para ver mais profundamente no espaço, os engenheiros que estão construindo o Telescópio Parson de 180 centímetros, na Irlanda, precisam aprender como fazer espelhos maiores. Segundo passo, Espelhos. Em 1839, o astrônomo irlandês William Parson começa a desenhar um enorme telescópio. Ele espera que ele o ajude a resolver um grande mistério do espaço sideral. Os astrônomos haviam observado estranhas nuvens luminosas no céu à noite. Parson quer então descobrir do que elas são feitas. Será que são feitas de partículas brilhantes de matéria ou poeira gasosa? Ou será que elas são feitas de um número infinito de estrelas, tão distantes que só se pode vê-las emitindo uma luzinha bem fraca? Então, o que tem de ser feito para descobrir é construir um telescópio gigante. Para ter qualquer chance de capturar a luz desses pontinhos fracos no céu, Parson precisa de um espelho gigante. Na época de William Parson, os espelhos dos telescópios eram côncavos, como espelhos de banheiro, que são feitos manualmente. A doutora Maggie Adrienne Polcott entende bem sobre estes objetos. Ela é uma engenheira responsável pela colocação de espelhos em telescópios espaciais. Desde que era adolescente, ela faz seus próprios espelhos para telescópios. Se você colocar um pouco de pó abrasivo entre estes dois pedaços de vidro e ficar esfregando sem parar, as duas superfícies vítreas irão mudar de forma. A de cima vai ficar côncava e a de baixo, convexa. Espelhos como este, feitos à mão, são, na verdade, alguns dos, de mais alta qualidade por causa da natureza randômica do movimento das mãos humanas. Movimento randômico significa que qualquer pequeno erro será suavizado com o tempo para criar o espelho côncavo perfeito. Mas como o espelho de Parson é grande demais para ser moldado à mão, ele provoca...